A história de Armindo Antônio Ranzolim. Alô amigos, meu nome é Armindo Antônio Ranzolim, um nome que muita gente conhece. O radialista e jornalista Armindo Antônio Ranzolim nasceu no dia 8 de dezembro de 1937 no município de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, mas foi em Lages, no vizinho estado de Santa Catarina, que o mesmo descobriu a vocação de narrador de futebol durante as partidas de futebol de botão que disputava com os amigos. Ranzolim, que era formado em Direito, começou a trabalhar na então Rádio Difusora, isso no ano de 1959. Um ano mais tarde já atuava na área esportiva, estreando na narração de futebol profissional.